Um acidente impressionante aconteceu ontem na rodovia Gabriel Meliado entre Birigui e Bilaque. Um caminhão que transportava combustível pegou fogo, gente. O motorista conseguiu sair a tempo e ninguém ficou ferido. Mas os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar as chamas. Houve explosões e derramamento de combustível. A pista teve de ser interditada e só foi liberada horas depois. Como a gente está vendo, as imagens realmente impressionam. O motorista não ficou ferido, mas precisou de atendimento médico por causa do abalo emocional.